Jardim Imperial em Trindade, a escuridão toma conta de todo o setor. Aqui não precisa chover para faltar mais uma vez o fornecimento de energia elétrica. Segundo os moradores, o problema seria provocado pelo mau funcionamento deste transformador. Direto é que falta energia, a gente sempre fica desse jeito nessa situação. A gente que tem criança em casa, os comerciantes perdendo seus trem em casa. A situação fica pior durante a noite. A situação fica mais grave porque afeta também a segurança dos moradores. Nós encontramos aqui o Sidmar, depois que a energia foi embora, ele teve que ir até a casa da mãe para ver se ela estava bem. Agora está retornando para casa usando essa lanterna, mas aqui é muito escuro, né? Muito, muito escuro, perigoso para qualquer um, tanto faz jovem como adulto, qualquer um. Então a gente já usa como uma segurancinha porque a gente sabe que isso aqui é frequente. Sempre vai estar faltando energia para nós. Procura, procura, procura solução, solução, eles não dá. Na mercearia do Juscelino, o problema é ainda pior. O dono dessa mercearia já está cansado de contabilizar os prejuízos. Aqui no freezer de bebidas, por exemplo, ele quase mais nem utiliza. E o pior de tudo são os sorvetes que ficam neste outro freezer. O Juscelino está aqui, Juscelino, porque é uma situação que incomoda bastante porque vocês já estão cansados, né? E estamos cansados, faz o tempo que isso acontece, entendeu? E semana passada a gente tinha deixado até de comprar e essa semana a gente resolveu comprar. No dia que chega o sorvete, a energia falta. Aqui vamos mostrar porque os produtos já estão começando a derreter, né? Já está começando a derreter o picolé, o sorvete e você não sabe mais o que fazer. Não sabemos, aí fica até difícil para a gente trabalhar, né? Porque a gente tem vontade de conseguir o negócio próprio da gente, entendeu? E tem essa dificuldade por causa da energia. E o que eles falam? Agora em pouco eu acabei de falar com a moça, ela falou que tinha uma equipe no local, mas o local fica ali embaixo e não tem nenhuma equipe. Você não viu nenhuma equipe passando por aqui? Até agora nenhuma. Nessa hora, a vela na sala é mais um recurso para não ficar no escuro. Mas no caso da Sueli, isso pouco resolve. Ela trabalha como bordadeira e vai ter que atrasar a entrega de todas as encomendas. A agulha é muito fina, então na hora que a linha acabar, não tem como com a vela eu passar a outra linha. E o material também é muito delicado, ele tem o espaço para poder pregar, são diferentes os tamanhos. Os moradores reclamam que não conseguem falar com um atendente da Enel. Tentamos mais uma vez e a ligação caiu no sistema eletrônico. E em seu registro, existe uma instalação a mim e a gente procura aqui. Você deseja dar continuidade em seu atendimento nessa instalação? Se sim, visite deles. Mas se deseja um atendimento para outra instalação, visite pra eles. Deu não, mas de novo. Aí sempre dessa forma, eles ficam prorrogando o prazo. Antes era mais cedo, 10 horas. Era 10 horas, agora foi pra uma hora da manhã. Aí não tem como acreditar mais. Não tem como acreditar na situação que o nosso setor está.